Casa bonita aí, tem uma história viu Essas casas, quem já morou aí É para colocar água Quando chove, para a galera ficar Em plantações de fumo Olha que horizonte, mostra aqui filho Isso aqui é fumo Filma aqui filho, a esquerda Olha gente, umas casas dessas aqui que está abandonadas Nós estamos aqui no Nordeste Tem chovido na nossa região Mas tudo que se planta na zona rural Aqui vai para a cidade Já estamos nos aproximando Da fazenda velha Muitas das vezes vem só para comer uma galinha Beber uma cervejinha Bater papo e mentir Não vendo o seu voto Para os moradores Olá meus amigos Sou Pedro Vieira Apresentador do canal do youtuber Coisas de Arapiraca Brasil E hoje estou tendo a honra De se encontrar aqui na zona rural De Arapiraca No povoado Itapicuru Que pertence A Arapiraca Fala Bob Um grande abraço para todos os homens E mulheres de bem Desse nosso Brasil Galera Estou por aqui Para dar uma voltinha Aqui na zona rural Já tem um vídeo aí no canal Mas Essa parte aqui Eu não tinha passado antes Aqui na frente É uma fábrica De argamassa E rejunte Para cerâmicas Você que Muitas das vezes Tem A sua empresa aí A construção de alguma coisa E não sabia Aqui é um local bom Ali não tem saída não Né Felipe Vamos voltar por aqui Aí vamos voltar por aqui Que ali eu tenho certeza Que é só para quem Trabalha na empresa Eu pensei que tinha uma rua Lá por trás Se tiver galera Deixa aí abaixo nos comentários Que eu não sabia Ou fiquei na dúvida agora Aqui tem problema De falta de água Você já observa Que essas caixas aí Não é de cerveja É para colocar água Quando chove Para a galera Ficar um espaço de água Opa E eu tenho certeza Que pela quantidade De caixa de água Aqui tem escassez de água Da empresa Que abastece aqui A comunidade A empresa que a gente conhece É a Casal Infelizmente Aqui no nosso estado De Alagoas Deixa muito a desejar Aqui tem uma escola Um instituto Simone Santos Que está desativado Que tem o nome Canaã Semeando o amor E cuidando de vidas Mas pelo jeito Está um abandono terrível Em outra oportunidade Eu volto aqui E faço uma gravação Para a gente colocar no Instagram Aqui percebemos Que tem uma torre Creio eu Que é de internet Ou de celular E se voltássemos Teríamos Sentido A mineradora E a cidade De Craibas A direita Chegaríamos No povoado Canaã E continuando Indo em frente Vamos chegar Na fazenda velha Que é um povoado Aqui bem conhecido E hoje A data desse vídeo Qual é a data De hoje Felipe? 16 16 Do mês 7 De 2024 Hoje a minha Lenda esposa Simone não está aqui Comigo gravando Quem está é meu filho Felipe Fala Felipe Fala Bob Olha gente Aqui à esquerda Tem plantações De fumo Olha que horizonte Mostra aqui filho Isso aqui é fumo Fumo de Arapiraca Eu acho que em outros Estados também Planta-se fumo Mas é porque Arapiraca Ela ficou muito conhecida Nacionalmente Pelo fumo Cultivo do fumo Na década De 50 Até 80 Pertinho de 90 Hoje se planta Só que a quantidade É reduzida A gente vê muito É plantações De Mandioca Macaxeira Milho Algodão E cana-de-açúcar Maracujá Nosso nordeste É rico Que se plantar Aqui Nasce Olha Aqui à esquerda Já tem Plantação de milho O milho É bom Porque se faz Dele Mil e uma Utilidade Faz a farinha Faz a uva Faz bolo Olha o Bob Fala Bob E aí Bob Tudo bem? Como vai essa força? Fale com isso Olha o meu lance Tá vendo? Ele mandou ficar aqui Então é isso aí Ó Clima de zona rural É muito bom Às vezes vocês Que tá aí Em cidade grande Tem aquelas Agitações De trânsito Aquelas buzinadas Aquele estresse Todo Aí quando Vê um vídeo Desse Gosta Filma aqui Filho À esquerda Ó gente Uma casa Dessa aqui Que tá abandonada Isso aqui Tem uma história Já foi gerado Muitas crianças Uma família Várias famílias Saíram daqui Ninguém sabe O paradeiro Dos primeiros Deve estar Com Jesus Aqui Já estamos Se aproximando Do povoado Fazenda Velha Mas aqui Mas aqui ainda É Itapicuru Aqui é onde Se criou-se Meu amigo Zezinho Marinalva E Márcio E sua família Um abraço Para todos Que eles moram Agora no sítio Atoleiro Que pertence A Junqueiro Mas eles conhecem Todas essas Imediações Ó filho Tu sabia Que esses Salões Aí antigamente Era para O cultivo De fumo Cultivo De fumo E E mandioca E mandioca Se faz a farinha Ó Se continuássemos Indo aqui direto Passaríamos Por outros Povoado lindo Estrada bonita Até chegar no Canaã Já tem um outro vídeo Parecido com esse Que eu passei Com a minha linda esposa Tua mãe Ela está no trabalho E Quero mandar um alô especial Para todas as mamães Desse nosso Brasil E todos os papais Homens e mulheres de bem Que estão assistindo esse vídeo Então galera Põe a gentileza Deixe aquele joinha Independente de você Querer se inscrever Se no canal Se já foi inscrito ou não Deixe sempre aquele joinha Deixe um comentário Diga De qual local Você está assistindo esse vídeo Olha que interessante Nós estamos aqui no Nordeste Tem chovido Na nossa região Mas Há uns dois dias Para cá Deu um estiado Aí você já vê A terra úmida Mas alguma parte seca Mas Eu tenho vontade De um dia E conhecer Gramados Do outro lado Do país Olha que bacana São Paulo Tenho vontade De conhecer Minas Gerais Todos esses locais Opa senhor Tudo bom? Beleza Muitos lugares Aí fora do nosso Nordeste Se eu pudesse Se eu pudesse Eu fazia um intercâmbio Aí muita gente diz Eu tenho saudade Do tempo que você Gravava esses vídeos De moto Eu também tenho Gente Eu gasto bem menos Gasolina E ando bem mais Por buracos De ferro E trilhas Só que a minha câmera Queimou Aí eu estou Para comprar Outra Caso você Está assistindo Esse vídeo Tenha uma Para vender Bem baratinho Que seja Boa Com a qualidade De uma GoPro Por diante A que eu tinha Antes Era um SJ8 Pro Digamos que Às vezes Vocês tem as câmeras E usam pouco Se quiserem Me vender Pelo precinho justo Entrem em contato Comigo aí Que a gente conversa Está passando aí O meu WhatsApp Pedro Vieira Ó O lado ruim Da zona rural É as buraqueiras Que tem na estrada Por que gente? Infelizmente As nossas Autoridades Esquecem A zona rural Sabendo Que é daqui Que saem As coisas boas Que vai para a cidade Tipo As hortaliças As plantações Tudo que se planta Na zona rural Aqui Vai para a cidade As nossas mesas Então A gente deveria Quem estivesse No poder Dar mais prioridade Olhar com Bons olhos Ao pessoal Tão sofrido Da zona rural Fazer pelo menos Um calçamento Aí a galera Pode dizer Ah mas eles passam A máquina Passa de vez em quando E nesse período Agora Se passar Fica pior Um lamaçal Terrível Mas chuva Sempre tem O correto É a nossa Autoridade Escolhida Por cada um De nós Olhar direitinho Aqui pelo povo exterior Isso aqui É a noite Para você passar É uma escuridão Se não bastassem Esses buracos Ah se eu tivesse O poder Eu passaria Sabe filho Pelo menos Um asfalto Mas Dizem que eu falo Porque não estou lá Mas se eu tivesse Talvez Poderia fazer Ou não né Deus é quem sabe O povo E aqui já estamos Nos aproximando Da fazenda velha Ou melhor Já estamos Na fazenda velha O nome é bonito Fazenda velha Tu acha bonito Filho Uma fazenda Tu já viu uma fazenda De perto Já É E se for velha Aí é que é mais bonita ainda Quando é velha E bem cuidadinha Um grande abraço Para todos vocês Ó Aqui tem uma casa Para vender Se o pessoal Quiser vender Depois fale comigo Que eu venho aqui Faça uma gravação E vai ser bom Para todo mundo E gente Como eu estava dizendo Um grande abraço Para todos vocês Que moram aqui Nesse local Que Deus Abençoe vocês Grandemente A direita É sentido Canaã Vila Canaã Já tem um vídeo aí Que eu já gravei Com a esposa Aqui tem um supermercado Filho Qual é o nome Daquele supermercado ali? Dona Maria Dona Maria Mercadinho Um grande abraço Para ela e a família Aqui à esquerda Tem Nunes Bar Se for aqui Sai na rodovia também A L 115 Tem um bairro bem famoso Aqui tem um ponto De ondas Mas pelo jeito Pelo matagal que tem Eu acho que não passa Opa Tudo bom? Aqui tem plantações De milho Agora Esses milhos Como eles são plantados Assim Bem juntinho Um do outro Eu creio que Aqui não é para o cultivo Da espiga de milho Deve ser o pé completo Para a galera Fazer silo Ou ração para gado Olha só Que buraqueira Minha gente Tomem a dor do outro Vocês que estão no poder É inadmissível Um negócio desse Tanta buraqueira Esse povo Igual os da cidade São carentes Só que na cidade Às vezes Por mais difícil que seja O que mais tem É buraco Mas pelo menos Tem um asfalto É menos ruim Do que aqui Agora no interior Vixe Tá ruim Então minha gente Vocês que moram Aqui no interior Vamos pensar direitinho Que esse ano agora É ano político O ano da gente Para as urnas Eleger Os vereadores E os prefeitos Ou a prefeita Pense direitinho Vote naquele Que tem compromisso Com você Não vote naqueles Famosos não Que diz que vai fazer E nunca faz Muitas das vezes Vem só para comer uma galinha Beber uma cervejinha Bater papo E mentir Infelizmente E a gente vai E acredita E outra coisa Não venda o seu voto Se a gente vender O nosso voto Nós está vendendo O nosso futuro O futuro dos nossos filhos A nossa dignidade Então vote consciente Vote até no seu Zé No seu Mané Vote em quem for Mas vote com dignidade Não venda o seu voto E quem compra o voto Também é tão errado O quanto quem está Vendendo Dito isso Ali na frente Já é Residencial Agreste Daqui a pouco Nós chegamos lá Na rodovia AL-115 Perto do Residencial Agreste Começa a dar uma melhoradinha Porque já é asfaltado Outra coisa Que eu acho interessante Aqui no início Está cheio de lixo Aí o povo A galera pode pensar É o povo que coloca É realmente É o povo que coloca Só que nossas autoridades Deveriam colocar uns Container Alguma coisa Para que as pessoas Colocassem o lixo No container Ou para que O povo colocasse Na frente de suas portas E o carro do lixo Sempre passe aqui Para recolher A esquerda É o residencial Como eu falei Residencial Agreste Já tem um vídeo Aí no canal Mas tem uns 4 anos Que eu passei aqui Gravando Eu pretendo vir Em uma outra oportunidade Fazer uma gravação Aqui no residencial Agreste Porque a maioria Quase 99% É só pessoas Do bem Que moram aqui Um grande abraço Para todo homem E mulher de bem Que mora nessa região E aqui na frente Eu tenho muitos amigos Que moram aqui Eu já passei por aqui Mesmo quando Não tinha esse residencial Aqui à direita Já tem Umas casas Que era dos fazendeiros Antigamente Que faziam Para os moradores Morarem aqui Olha filho Mostra aí Que casa bonita aí Tem uma história Viu Essas casas Quem já morou aí Tem alguma pessoa Que está assistindo esse vídeo Ou conhece algum parente Que já morou aqui Se tiver Deixa aí abaixo Nos comentários Não poderia Toda essa estrada Que eu falei Lá desde o sítio Itapicuru Até aqui Ou até emendar lá Com a Vila Canaã Ser desse jeito Asfaltado Será se falta dinheiro Eu ainda acho Que o que falta É boa vontade Ó A esquerda É quem quer ir Para Palmeira dos Índios E aqui é quem Vai para Ararapiraca Então minha gente Eu mostrei um pouco Da zona rural Aqui de Ararapiraca Espero que vocês Tenham gostado Desse tipo de conteúdo E em outra oportunidade A gente grava Mais outro vídeo Aí minha gente Com essas excelentes imagens Vou finalizar por aqui Mas espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Pois é beleza Se gostarem Ou se tiverem gostado Deixa aquele joinha Deixa aquele comentário Compartilha Nas suas redes sociais Verifica se o sininho Está ativado Dá tchau Felipe Valeu galera É O Felipe fala demais Gente Um grande abraço Valeu Teve Eu sou eu Tchau P triggers